Parinheiros ou pirata? Quem você escolhe ser? Mano, hoje eu vou ser um pirata. E nesse vídeo aqui, galera, o meu objetivo é upar do level 1 até o level 700. Meu Deus do céu, eu fico muito forte. E é o seguinte, família, nesse vídeo aqui eu vou explicar todas as melhores formas que eu usei pra upar o mais rápido possível e da melhor forma possível, família, que vocês também podem estar usando aí pra vocês upar de uma maneira muito forte e rápida e ficando com muito dinheiro. E, galera, é o seguinte, com tantas missões aqui pra gente realizar e fazer nesse mapa aqui até o level 700, a única missão que vocês têm que cumprir nesse vídeo inteiro, família, é se inscrever nesse canal. É sério, vocês vão curtir um vídeo agora de mais de uma hora de duração e é só esse momento que você tem pra escrever. É sério, mano, é só essa hora. Você só pode se inscrever agora, mano. E é o seguinte, galera, além da missão, eu tenho um desafio pra vocês, mas o desafio eu só vou falar no final do vídeo. Então fica até o final que eu tenho um desafio top, que eu duvido que vocês conseguem. Então é isso, família, bora pro vídeo que eu tenho uma dica muito top pra vocês. Se liga. Galera, a gente tá aqui na ilha pirata, mano. Essa daqui é a ilha inicial pra iniciante, né, mano? Ilha inicial pra iniciante. Essa foi uma boa. E se liga, família, olha o jeito que tá meu personagem, mano. Olha o drip disso daqui, cara. Galera, o pau de 1 a 700 vai ser um desafio, mano. E é o seguinte, talvez pode ser que nessa ilha aqui já tenha alguma fruta no chão. Será, mano? Antes de começar a fazer a missão, eu vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma volta em toda a ilha pra ver se eu acho alguma fruta. Vai que a gente tem sorte, né? E eu vou aproveitar pra pegar esses baú aqui também, mano, porque eu preciso de bastante giro mais rápido. Porque eu tenho uns planos aí pro futuro, mano. Olha esse carinha aqui, mano. Ele faz virar um marinheiro, mano. Só que eu sou pirata, mano. Beleza, já que eu não achei nenhuma fruta, eu já vou começar a minha primeira missão. Só tenho que dar uns tabef nesses aqui, ó. Encher esse baluco aqui de porrada, mano. Ó, te sacudir na porrada. Beleza, eu já peguei nível 2, meu 2 é muito errado, mano. Só falta esse pra terminar a missão, meu Deus. Toma. Tome o meu ataque Z, o ataque rápido. Pera aí. Ah, eu upei. Eu upei. Meu Deus, eu fui diada pro nível 5. Imagina, a gente começa com uma fruta logo agora. E olha esse cara aqui, mano. Um biscoito no pescoço. Ah, ele não fala português, né? Ele tá pedindo ajuda, mano. Eu sou level 1. Não tem como eu te ajudar. Eu vou continuar minha missãozinha aqui até a gente ir pra próxima ilha, mano. Essa ilha aqui não tem nada de mais. Só vou continuar pegando esses baú aqui porque eles sempre respawnam. Família, só falta esse aqui. Vou terminar a próxima missão. Beleza, mais uma missão completada. Já tô nível 7, família. Galera, aqui na primeira ilha tem esse carinha aqui, ó. Eu posso vir aqui e comprar uma espada com ele. Será que dá? Ah, eu já tenho dinheiro pra comprar uma espada com ele, mano. Eu vou comprar uma espada com ele, cara. Vou ver se a espada é forte, velho. E tome, e tome, e tome, e tome. Eita, ela dá 3,2 de dano. É isso mesmo? Se eu ativar isso daqui, eu vou ter um contador de dano. Agora eu vou saber melhor. Ela dá 9 de dano, família. Um soco meu também dá 9 de dano, ó. Ó, se liga. Um soco tira 9 de dano. Uma espadada também tira 9 de dano. Sai, picho. Pera aí, pera aí. Deixa eu testar as coisas. Agora, família, eu tenho isso daqui pra upar, mano. Eu tenho que upar um soco ou a espada. O soco, ele vai aumentar a minha energia também. A espada só vai aumentar o dano da espada. Ih, tem alguém me batendo, cara. Sai daqui, picho. Você tá me batendo. Você tá atrapalhando meu vídeo. Beleza. Eu vou upar 9 no soco e 9 na espada. Sobrou 3, mas eu não vou upar ainda, não. Calma aí. Eu sou uma pessoa que tem toque. Tem que ser upado tudo igual, mano. Porque eu acho que eu tenho um toque absurdo. Vamos ver se dá o mesmo dano, família. Eu tô com o mesmo status, tanto no soco quanto na espada. Só que um soco tá tirando 12. E uma espadada, 12 também. Beleza, é a mesma coisa, né? Uh, mais uma missão completada, mano. Nível novo, só falta um nível pra sair daqui. Será, mano? Eu não sei qual que é o nível que eu preciso pra sair dessa ilha. Pega o baú. Não posso esquecer do baú. Família, eu contra 5, cara. Meu Deus, eu contra 5. Será que vai? Passar a missão de uma vez. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Eu já liberei a próxima ilha. Eu sou muito bom, mano. Vamos pra ilha do Mamaco. Família, vamos pra ilha do Mamaco. Galera, chegamos na ilha do Mamaco. E eu já vou aproveitar pra pegar esses baú aqui tudo. Não tô nem vendo. Pegar os baú, porque esses baú aqui vão fazer a diferença. Família, vamos... Não, peraí. Alguém deixou esse daqui no chão. Mentira. Não, mentira. Ai, deixa eu comer rápido. Diz que eu tomo alto e fico alto. Diz que alguém vem aqui e faz maldade. Ai, deixa eu comer. Vai, vai. Não. Não é possível. Tinha alguém ali mesmo. Cadê o homem? Aqui é o homem aqui, ó. Ali é o homem. Toma, golpe de fumaça. Eu não consigo atacar ele ainda. Eu sou o nível 10, mano. Ah, não. Não é possível conseguir uma fumaça dropada no chão. Família, que sorte. 31 de dano e eu não pei nada da Bloxfruta. Se for uma espada, deixa eu ver. 12 de dano. Um socão na boca. Mano, eu não pei nada da Bloxfruta e ela já tá dando 31 de dano. Tá bom, né? Deixa eu pegar a missão. Deixa eu pegar a missão. Galera, vou passar a missão. Vou pegar a missão dos Mamakos primeiro e ela dá 800 de dinheiro e 2300 de XP, mano. E eu tenho uma Bloxfruta. Ó, peraí. Eu vou colocar 10 aqui na Bloxfruta por enquanto. Depois eu opo mais coisa. 40 de dano, mano. Muito forte. Quantos que vocês mamakos dão de dano em mim? Olha, eles são fortes. Então, tomar cuidado. Ó, toma. Toma. Toma mais um ataque. E aí, peraí. Eu entendi, família. Eu consigo maestria. De acordo com como eu upo essa maestria, eu vou liberar esses ataques aqui também. Eu tenho um ataque da espada e tenho esse tanto aqui da fumaça. E eu quero liberar essa fumaça primeiro. Família, 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 família. Onde é esse cara? Ele dropou uma foto aqui pra mim. Pra mim. Armazena, armazena. Guarda ela, guarda ela. Ele dropou uma foto da bomba pra mim, cara. E agradecer, né? Como é que eu agradeço? Valeu, carinha. Você me deu uma foto da bomba. Agora, eu não sei se ela é melhor do que a que eu tô usando agora. Mas eu vou deixar guardada aqui. Logo depois eu vou usar ela pra ver como ela é. Família, terminei a missão. E já peguei nível 15, mano. Foi muito rápido isso daqui. Agora, eu vou pegar a próxima missão aqui. Que eu tô curioso pra saber qual que é. Ah, eu tô muito feliz. Eu tenho uma foto da fumaça. A próxima é do gorilas, mano. Nossa, eu ia dar muito XP e muito dinheiro, velho. Aqui, galera. Achei eles. Achei eles. Meu Deus, eles são... Eles são fortes. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eles são fortes. Pera aí, vem cá. Vem cá. Vem, vem, vem. Me segue, me segue. Eu tenho uma ideia. Aí, ó, família. Agora eu fico daqui, ó. Eles não conseguem me alcançar. Melhor coisa. Posso uprar tranquilamente. Demora um pouquinho, né? Eu preciso upar meus status. Mas eu vou guardar ali. Porque pra decidir depois onde eu vou colocar tudo... Ó, eu vou atacar com a fumaça. Eu vou upar a maestria. Toma. Eita. Olha o tanto de maestria que eu pei, mano. Chegando o poder da maestria da fumaça. Meu Deus do céu. É o poder do golpe da fumaça. Ih, toma. É aqui, família. É muito grande e poderoso. O que que tem na casinha? Tem um baú na casinha. Deixa eu pegar o baú na casinha. Olha o tamanho desse aqui, mano. Level 25 pra eu conseguir enfrentar ele. Não tapa nele. Não tapa nele. Meu Deus do céu. O bicho é muito forte. O bicho é muito forte. Corre. Por que que eu fui fazer isso? Ai, meu... Família, eu descobri uma coisa. Se liga. Quando eu tô no level bem mais alto, por conta dessa fruta aqui, eles não conseguem mais me dar dano. Olha isso, mano. Nossa, essa fruta é muito boa. Meu Deus. Meu Deus. Esse cara não consegue me dar dano. Olha isso. Peraí, deixa eu upar mais um pouquinho a fruta aqui. E já fomos pro nível 22. Ah, meu Deus. Essa fruta é muito boa, família. E outra coisa também, família. Eu consegui liberar aqui o bombardeiro da fumaça, mano. O que que ela faz? Ah, eu consigo voar com ela. Ah, mano. Esse aqui vai ajudar demais. Demais. Mano, essa fruta é ótima. É ótima. Galera, galera, galera. Olha só. Tá vendo esse cara aqui? Eu acho que ele vai comprar uma fruta agora. Eu não tenho levo pra comprar fruta. Se ele comprar uma fruta e ele não gostar, será que ele vai jogar? Vou jogar ela pra nós, mano. Não sei. Vou esperar aqui um pouquinho, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele jogou no chão. Ele jogou no chão. Ele jogou no chão. Peguei. 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 Armazena. Armazena. Que mais uma fruta. Ai, eu ganhei dele. Peraí. Deixa eu agradecer, né? Olha que legal. Eu já consigo pegar a missão do Regulir, ó. Eu só preciso de nível 20, mano. Será que ele tá lá ainda? Ah, galera. Ele tá lá. Ele tá lá. Meu Deus. Será que eu vou dar... Eu acho que eu vou colocar status. Agora bora enfrentar esse grandão aí, cara. Deixa eu ver o quanto de dano dá a fumaça. 49 de dano. Uma espadada dá o quê? 28. Mas tudo bem. A espadada, ó. Ela não tem tempo, ó. Já deu 55. Ó, ó, ó. Calma, calma, calma. O soco ainda tá fraco, ó. Família. Doze de dano. Mas a espada, mano. Espada. Tome, mano. Ai, mano. Ele tira muita vida. Peraí, peraí, peraí. Eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz lá com os gorilas lá, mano. Vai, 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 vai. Ai, deu certo. Mais ou menos. Ai, ele deitou, folgado. Tome e tome. Ai, calma. Quando ele levantar os braços, mano, tem que correr, velho. Ai, ele deitou de novo. Ai, que safado. Ele me bate deitado, mano. Que cara preguiçoso. Levanta. Peraí. Toma, bota de fruta. Ih, eu acho que eu errei. Galera, isso daqui, ó. Isso aqui também dá dano. Eu posso ficar assim, ó. Aí ele nunca vai me acertar, ó. Olha, olha, olha. Mas aí também é sem graça, né? Não tem graça. Ai, ai, ai. Ele me acertou, ele me acertou, ele me acertou. Não, não. Eu achei que eu ia tomar o TF4 agora. Ele deitou, ele deitou. Toma. Ué, pra mim, não tá dando certo. Ai, falta só um golpe. Peraí. Deu certo, deu certo. O P. Palavão 26. Eu quase tomei o TF4. Mano, o bicho começou a me atacar e o golpe dele foi até o final da vida dele, mano. Foi até os últimos segundos da vida dele. Galera, peraí que eu vi uma coisa. Peraí, peraí que eu vi uma coisa. Peraí que eu vi uma coisa. Ai, eu preciso subir rápido. Tem um cara aqui. Tem um cara. Não, não, não me ataca. Ai, não, não me ataca, não me ataca. Eu, 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 eu achei isso daqui. Guarda, 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 guarda. Tive que guardar. Meu Deus do céu, mano. Como que uma pessoa leva 26 e já tem isso tudo de fruta? Olha isso, família. Eu tenho três frutas e uma fruta ótima aqui no inventário, mano. Olha só, eu mudei de servidor. Olha lá, o Mamaco tá lá ainda, mano. Eu vou lá dar um jeito naquele gorila e pra mais nível. Ah, não. Ah, não. Eu peguei a missão. Enquanto eu fui lá pegar a missão, o homem veio aqui e deu o TF4 no gorila. Ah, não. Não, aí você me atrapalhou, cara. Foi você? Eu liberei um negócio, peraí. Cadê? Ah, perdi, mas eu liberei um novo, um novo ataque aqui da minha fruta. Eu liberei esse ataque aqui, família. É forte. É forte. Sai, sai, sai. Sai. Tá bom, né? Eu vou ter que esperar nascer outra Mamaca aqui pra passar a missão. Galera, o gorila voltou e eu vou dar um tome com a nova habilidade da minha fruta. E tome mais habilidade da minha fruta, velho. E não recuperar nada da vida dele, mas tá bom, né? Peraí que eu tô sem a espada. Ai, só que eu esqueci de sair. Ai, moço. Ó, moço, moço, moço. E o ombro tá deitado no chão de novo, olha. Vou mais uns ataques e tome isso daqui. E pronto, peguei. Peguei level. Peguei level. Vai pro level 30, será? Não foi pro level 30, pro 28. Eu acho que se eu dar o TF4 nesse bichinho aqui, eu acho que eu consigo pegar meu level já. Ah, falei level 29, família. Galera, tá preparado para o level 30? E tome, e tome. Level 30. Tá passando a missão, mano? Que eu não aguento mais essa ele aqui. É hoje, família. Nesse vídeo que eu vou mostrar quem vai ser o melhor pirata desse jogo. Entendi, mano. O que é aquele que tá voando? Meu Deus do céu, eu tô viajando. Eu esqueci que agora eu consigo voar e é muito mais rápido assim, mano. Tchau. Galera, é o seguinte. Essa daqui é a ilha dos piratas, mano. A vila pirata. E é nessa ilha aqui que a gente vai pegar muito level. Eita, entrou na minha cabeça. E vai pegar bastante dinheiro também. Porque olha só. Só nesse lugar aqui tem esse baú de diamante que dá 2 mil de dinheiro. Tem um boss aqui que dá muita coisa também. E tem outro baú dourado aqui, ó. Tem aqui também, atrás disso daqui, ó. Voando aqui, ó. Eu consigo pegar mais esse baú aqui também. Aqui onde fica o boss aqui, também tem mais um baú aqui em cima aqui, ó, família. Galera, lembra que eu falei pra vocês que eu precisava voar um pouco a espada? Meio que começa aqui a teoria que eu tava falando pra vocês. Que é o seguinte. Eu vou chamar esse cara pra cá. Vem cá, vem cá, vem cá você. Vem cá, você. Ai, 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 ai. Isso. Agora eu subo aqui. Ai, 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 ai. É perigoso, é perigoso. Agora eu subo aqui. Pronto. Agora eu fico aqui, ó. Bateu nesse daqui. Aí eu posso usar a fumaça pra fazer isso daqui. E continuo batendo nesse aqui, ó. E dá muito dano. Esse aqui vai upar muito rápido. Eu posso fazer assim também, ó. Só que aí eles sobem aqui. Ou seja, eu não posso fazer aquele ataque. Mas isso não é um problema, família. Olha só. Eu posso atacar esse daqui também, ó. E aí, família. É só fazer esse processo aqui que eu vou upar muito ainda. Terminar a missão. E terminei a missão. Mano, eu já upei 3 level de uma vez e ganhei 3 mil de dinheiro. Mano, essa missão é boa. Tô falando pra vocês que essa missão é boa. Outra coisa também, fora do dinheiro, tem esse carinha aqui que eu esqueci de vim cá, família. Eu consigo uma katana dupla, mano. E é muito melhor que essa daqui que eu tenho. O problema é que ela é 12 mil. Vou comprar? É claro que eu vou comprar, mano. Uma espada bem melhor e eu vou usar. Tô nem vendo, quero nem saber. Agora eu tenho uma katana dupla. E tome pirata. E tome pirata. E tome katana duplada. Família, não demorou muito. Olha só. Eu já não sou mais atacado por eles. Já posso upar tranquilamente aqui, família. Muito bom, mano. Muito bom. Essas frutas assim, mano. É muito bom que eu não preciso mais tomar dano pra eles. E olha só. Tô ficando mais fácil de upar maestria. Melhor coisa do mundo. Família, aconteceu uma coisa. Peraí, 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 peraí. Esse cara aqui, espere. Não, eu tenho uma coisa muito melhor que eu já volto. Tô chegando, família. É a ilha central, mano. Eu preciso enfrentar aquele cara ali, ó. Precisar é uma palavra muito forte. Mas eu consigo, mano. Eu consigo. Ele é level 100, meu Deus do céu. Tá, mano. Se liga, olha só. Mano, a Blox Fruta já arranca um dano legal, mano. E eu só tenho que arrastar ele pra cá e ficar aqui, ó. Toda vez que ele parar assim, eu tenho que correr. Ó, família. Daqui ele não me acerta, ó. Tá vendo? Daqui ele não me acerta. Só que se ele dá uma travada... Ah, deixa eu ter, ó. Eu tenho que correr. Simples. Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Ele não me acerta aqui, ó. Olha. Olha, rapaz. Olha, rapaz. Ai, ele travou e eu não vi. Ele travou e eu não vi. Vem cá, o Zé da Manga. Vem, o Zé da Manga. Toma, o Zé da Manga. Mano, esse ataque seu é golpe baixo, cara. Não faz sentido nenhum, mano. Eu sou nível 39 lutando contra um boss de nível 100. Deus do céu. Tô dando muito dano nele, família. Ai. Ele também tá dando muito dano em mim. Zé da Manga. É muito apelão, o Zé da Manga. Falta pouco. Eu sou o nível 39 que vai conseguir vencer um chefe ou nível 100. Eu esqueci o nível dele. Toma. Já o P é a minha maestria da minha fumaça. Mil, mano. Falta pouco pra eu me pegar a última, olha só. Galera, eu liberei essa missão aqui, ó. Dos Brutamontes, ó. Que não vale a pena e eu vou mostrar pra vocês. Aqui, galera. São esses carinha aqui, ó. Só que, olha só. Olha o tanto que eles estão distantes um do outro. Eles me dão muito dano, se liga. Ó, é muito dano, véi. É muito dano. Pra mim, tem que juntar eles. Mas eu vou ter que bater em um. Tem que esperar ele chegar perto do outro. Aí eu tenho que chamar o outro pra chegar perto do terceiro. Aí sim, dar os ataques neles. E só que, qual que é o problema, família? Como tem três, eu não consigo dar tanto dano neles assim. Porque eles são muito fortes. Qualquer coisinha, eles me não ativerem quatro. Eles são muito fortes. Eu posso fazer esse esquema aqui. Só que aí eu tenho que puxar eles. Eu tenho que fazer todo o esquema pra finalmente conseguir trazer esse aqui. Demora muito tempo. Fazer isso leva muito tempo. Ou seja, não vale a pena, família. Olha só. Eu ainda tenho que detonar oito. Nossa, mano. Por mais que eu peguei só um level, foi muito mais rápido. Foi mais rápido pra ir ser um level do que dois. Lá naqueles outros brutamontes lá, mano. Família, terminei aqui. Acabei de upar pra level 50. E tá na hora da gente fazer uma coisa, mano. Eu não vou fazer mais nada. A não ser fazer essa coisa que eu tô... Meu Deus do céu, eu esqueço que eu preciso pegar bot, mano. Eu vou fazer a coisa que eu tô falando que eu vou coisar, mano. Vamos lá, vamos lá. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, família. Ai, meu Deus do céu, que agonia. Eu tô com ansiedade. Família, é o seguinte. Eu finalmente posso agachar uma fruta. É, esse é o nome que eu falo. Eu vou agachar uma fruta, mano. O que será que vai vir, mano? A cada duas horas, eu posso vir nesse maluco aqui e comprar uma fruta aleatória, mano. E dependendo do meu nível, muda o preço. Agora vai custar 32 mil, mano. É isso, família. Você gostaria de comprar uma fruta aleatória? É óbvio, mano. Vê uma fruta boa. Por favor, se vier uma light, mano. Se vier uma light, vai ser a melhor coisa do mundo, velho. Se vier uma light, vai ser perfeito, família. Por favor, não tá light, mano. Que medo de clicar, vou clicar, cliquei. Ai, meu Deus. Mentira, não. Não é possível, não é possível. Esse jogo tá muito generoso comigo. Deixa eu comer antes que eu... Mano, não, pera aí. Armazena. Armazena. Eu vou armazenar primeiro, porque a gente ainda não liberou 50 aqui de maestria da fumaça. Família, não é possível. Eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz. Meu Deus do céu. Olha só, tem uma máquina lá ainda. Tem uma máquina pra gente enfrentar. Cara, eu tô pressentindo que alguma coisa de ruim vai acontecer agora. Sabe por quê? Eu tô dando muita sorte. Eu consegui uma fruta da fumaça bem aqui, quando não tinha ninguém perto. E outro detalhe, eu nem tinha level pra ter fruta ainda. Pra conseguir comprar uma fruta, eu não tinha dinheiro. E eu já tinha uma fruta da fumaça potente já pra upar. Outra coisa que aconteceu também, eu ganhei a fruta da bomba, a fruta do corte e a fruta do giro totalmente de graça. Tudo bem que essas frutas aqui, elas não são boas. Mas, mano, isso daqui já prova totalmente que a sorte, ela está do meu lado, cara. A sorte tá do meu lado, família. Eu tô muito feliz, cara. Eu não vejo a hora de pegar a maestria level 50 logo aqui, porque eu quero usar essa fruta da luz, mano. Ela é a melhor de todas pra upar, mano. E toma! Agora, falta pouco pra upar, mano. Falta 10 de maestria só. Eu não vejo a de upar essa maestria. Eu quero upar até o último de maestria ali, só pra ver como é aquele último ataque ali, a liberação de fumaça. E depois disso, a gente vai usar a fruta da luz, mano. Galera, eu tô aqui nessa ilha aqui, ó. A ilha do geno, mas eu tenho um objetivo muito sério, mano. Se liga, nessa parte aqui, ó. Eu consigo entrar. É uma caverna secreta aqui. Não é tão secreta, porque aquela entrada ali é gigante, né? Deixa eu só pegar esse pau aqui, rapidão. Galera, nesse carinha aqui, ó. Se liga, eu consigo comprar algumas habilidades especiais. Tipo o Air Jump. O que seria o Air Jump? Se liga, família. Eu consigo pular só duas vezes, ó. Não consigo pular mais que isso, mano. Se eu comprar o Air Jump, eu vou pagar 10 mil de dinheiro, mano. O nome do dinheiro aqui do jogo é Belly. Vou pagar 10 mil Belly só pra aprender essa habilidade. Mas olha só, ó, mano. Eu consigo pular várias vezes, mano. Isso aqui vai fazer uma baita diferença na minha gameplay. E outra coisa que eu quero comprar também é essa aura aqui, mano. Por apenas 25 mil. Eu tenho dinheiro, mano. Não é por isso que eu precisava de tanto dinheiro assim no começo, mano. E com ela, eu consigo melhorar os meus ataques físicos. Ó, ó. Eu vou apertar a letra J e vai acontecer uma coisa diferente na minha conta. Se liga. Ô, minha mão ficou preta. Mano, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu personagem ficou mais forte fisicamente. É isso, família, entendeu? E logo mais também, eu vou conseguir liberar isso daqui, que é o passo instantâneo. Ele é tipo um Thunderbolt. Só que, mano, ele custa um pouquinho caro, né? Eu não tenho essa grana toda agora. O Bobby parece forte, né? Mas olha aí. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Só pra eu falar dele, ele me deixou com 30 de vida, velho. Galera, eu já liberei a próxima missão aqui, ó. Só que ela fica num deserto, tem até umas pirâmides lá. Não vale a pena ir lá. Ainda vale a pena eu ficar aqui e poupar, porque eu tenho esses carinhas pra dar o dificuldade. E tem o Bobby ali, o Boss, mano. Então, eu vou continuar aqui até pegar uns 75, 100, por aí. Família, liberou mais uma missão. E eu acho que ainda é a missão lá do deserto. Que eu acredito que não vale muito a pena ir lá, mano. Mas eu vou lá mesmo assim, só pra mostrar como é que é lá, mano. Porque senão depois a gente passa as missões e a gente nunca mais aparece lá. Eu acho que, né? Pelo menos eu vou lá mostrar como é que é. Aqui, mano. Tem até uma mega pirâmide ali. Bonitona, grandona, mano. Mas a missão é essa daqui, ó. Se liga. Essa aqui é a bandida no deserto. É a primeira, mano. Que dá 45 mtsp. Ou até que... Até que vale a pena, hein, mano. E é o oficial do deserto que dá 65. Não, mentira. Vale a pena sim. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Vale a pena sim, mano. Esses carinhas, eles ficam do lado de lá. Tome e tapa. Tome e tapa. Mano, a melhor coisa, velho. Essa é uma forma genial de upar, velho. Parece que o mapa foi projetado pra isso. Olha só. Ai, tem uns que sobe. Tem uns que sobe. Tem uns que sobe. Ai. Demônio subiu aqui na família. Agora que eu vou upar. Vamos ver quantos de nível vai dar. Ai, não upou, não upou, não upou. Tem que ser com a fruta. Tem que ser com a fruta pra pegar a maestria. Toma. Ué, o que aconteceu? Eu acho que eu dei o Tifico nos oficiais aqui e não pei. Por quê? Beleza, dá pra upar 3 níveis por missão. Mano, tá bom, tá bom. Vai. E bora, maestria. Upar pra 50 e pelo amor de Deus. Só mais um levelzinho. Só mais uma missãozinho. Pega mais um levelzinho. Liberei. Liberei a próxima missão, família. Peguei, peguei maestria. Peguei a maestria. O louco? Ó, é um golpe massa, velho. Peraí, deixa eu ver quantos de dano isso dá. Ó, se liga, família. O ataque X, que é esse aqui, ele arranca 750 de dano. O ataque C, que foi o que eu liberei agora, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 500. Ué, mas esse aqui ataca mais da... Ah, mano, vai ter que ser no combo mesmo, então. Tá na hora, já chega, já chega. Peraí. Galera, é o seguinte. Eu tô aqui de novo na Ilha dos Mamacos. E antes de eu comer aqui a fruta da luz, eu vou girar mais uma fruta. Tudo bem que talvez eu passe o resto do vídeo só com a fruta da luz, porque ela é a melhor pra poupar a tela E700. Tudo bem. Eu vou passar o resto do vídeo com a fruta da luz. Mas eu quero gastar uma fruta aqui, porque vai que vem uma legal, sabe? Tipo, uma legal. Nunca se sabe, velho. Acho que vale a pena. Eu tenho dinheiro sobrando, então eu vou comprar. Vem. Fruta boa? Ainda falta 55 minutos. Eu tava iludido, mano. Não adianta não ter que esperar 55 minutos. Já que eu tenho que esperar, vamos pro nosso objetivo logo. Fruta da luz. Mano, eu vou comer muito, com muita fome essa fruta da luz. Vai. Come com fome. Meu Deus do céu. Olha. Olha, comi com fome, mano. Agora eu preciso de 10 de maestria só pra conseguir o bom, mano. Eu vou tentar conseguir 10 de maestria só naquele mamaco que tá bem ali, mano. 10 de maestria nesse mamaco aqui, mano. Se der, deu. Se não der, não deu. Aqui antes eu tive uma ideia. Eu usei dois códigos pra eu conseguir reembolso. E como agora eu não vou usar mais espada, eu acho que é burrice ter 120 de espada aqui. Eu vou tirar isso. 200 de bloco de fruta. E vou colocar o resto aqui em soco. Só que tem que ser no meio redondo aí, pronto. Beleza. Não tá tão diferente do que tava antes, né? Porque eu não tô usando mais. Eu tenho pouca defesa. Mas com 200 de bloco de fruta, mano, eu vou pra rapidão e eu vou recuperar tudo fácil. Agora eu vou conseguir a minha maestria. Toma. Meu Deus do céu. Mano, o mamaco virou um papel. Ele virou um papel. Com dois ataques eu dei outificado nele. Nossa, melhor coisa, mano. Eu falei que seria uma boa ideia upar esse negócio aqui. Agora eu vou só pegar a maestria 10 aqui. Pronto, peguei. E cadê o céu? Cadê a Skypiea? Cadê a Skypiea? Tá ali. Tchau. Eu sou muito bom. Mano do céu, Kevin. Tá massa demais esse aqui. Galera, é o seguinte, ó. Ó, eu entro nessa pirâmide aqui. Que pode dar certo, pode dar certo. Mas pode também dar muito errado. Ó, só pra vocês terem noção aqui, ó. A missão aqui do boss desse lugar é 500 de level. Eu tô no level 79. Deu a diferença? E eu queria saber também por que que tem esses carinhas aqui que não são anjos. Eita! Eles me dão um peteleco e eu tomei alt-f4. Será que é apelão? Galera, com muito cuidado, eu tenho que vir aqui e chamar esse carinha aqui. Vem cá, você. Como vocês viram, eu tomo alt-f4 com um tabef só. Chama você. Ai! Falei pra tomar cuidado, não falei? Vem cá, você. Vem, você. Aí, 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 aí. Pronto, agora eu preciso fazer isso. Entrem, entrem. Deu certo, deu certo. Meu Deus do céu. Olha isso, 3 mil de dano. 4 mil de dano. 5 mil de dano. Família, deu certo. E agora eu só fico atacando aqui e vamos ver quantos que eu vou upar. Eita, volta aqui, meu filho. Entra lá dentro. Eu tô no nível 79 com 10 de maestria. Vamos ver onde eu vou parar com essa brincadeira. Eu tô no nível 79, subi na skypeia e tô batendo nos um moleque de 425. Que isso? Mano, eu dei o ativo 4 e tenho 1. Minha maestria subiu isso tudo. Foi pra 40. Eu upei 2 levels. Eu upei pra level 81. Meu Deus do céu. Se for palpar maestria, até que vale a pena. Porque agora eu tenho isso daqui, ó. Se for palpar maestria. Agora, se for palpar level, eu já acho que não vale tanto a pena assim. A parte ruim de ter que fazer isso daqui é ter que chamar eles sem tomar ativo 4, entendeu? Tipo, esses bichos são espertos. Vamos ver o máximo de ataque que a gente consegue dar, família. Já foi 5 mil de dano. Meu Deus, 15 mil de dano. Eu sou o cara mais forte desse servidor. Eu tô literalmente quebrando o Roblox. Ai! Eu tô quebrando o Roblox. Família, eu fiz isso duas vezes. Upei de level 79 para 85 e 62 de maestria. Vale a pena? Vale pra quem quer upar maestria. Mas eu percebi que por level não vale tanta pena, não. E dinheiro também, não. Então eu acho que eu vou voltar pra missão original, né? Tomy Bob e Tomy Bob. Muito fácil. O Bob é muito fácil, cara. Agora vamos pra nossa missão. Com a luz, mano, fica muito mais fácil, ó. Eu posso ir voando. Melhor coisa, rapidão, cara. Ah, tá tranquilo. Agora tá facinho, ó. A parte boa é que eu consigo ir lá buscar as missões. Voltar aqui e dar o time ficar nesse da velocidade da luz. Entendeu? A velocidade da luz. Vem que poderia ter um boss aqui, né? Só pra mim ir pra um boss e tal. Uhul! Nova missão. Tchau. Tô indo pra nova missão. Eu quero sair desse lugar porque eu acho ele meio chato. A próxima missão é no gelo. Eu não lembrava que era no gelo. E olha só. Como eu já tenho 100 mil de dinheiro. Eu já posso vir aqui e comprar essa habilidade aqui de teleporte. Agora é só apertar R e eu consigo teleportar pra algum lugar próximo, entendeu? 90 mil de XP. Tá bom. E olha que interessante. Eu já cheguei aqui na ilha do gelo. Já não tomando dano. Porque eu já tô no level deles. Para se isso não é uma coisa boa dessa fruta, mano. A luz é uma das melhores frutas pra upar pelo menos até level 700. Já liberei a próxima missão. Foi muito rápido. Nossa, família. Essa missão da XP. 150 mil de XP, mano. 150 mil de XP é muita coisa. Ainda tem um bosta aqui, ó. Um bosta. Meu Deus, o bicho é forte. Cadê o bicho? Aqui. É forte. Tomei um tapa. Mas também a culpa é toda minha, né? Porque eu não tenho nada de vida. Eu vou colocar pelo menos aqui, ó. 49 aqui. E é isso. Pelo menos aqui eu acho que tá um pouquinho melhor, família. Já tem uma vida. Já tem uma energia. Tá bom. Olha isso. Olha o tapa que esse bicho dá. Não. Vou brincar com você não, Yeti. Ah, o Yeti deu o mesmo ataque do Mamaco. É, é o... O Yeti é o Mamaco de Gelo. Faz sentido. Meu Deus. Quatro level de uma vez. Só nessa missão. Vou pegar a missão de novo. O Yeti dá 220. Ele vem atrás de mim. Aí, tô dentro da casa. Dentro da casa tu não entra. Achei uma forma de enfrentar... Não, não achei uma forma de enfrentar o Yeti. Tu melhor tinha que falar pra ele. Galera. Eu achei uma forma de enfrentar o Yeti, olha. Entra dentro da casa e fica aqui, ó. Toma, Yeti. Consegui até a pele do Yeti, ó. Cadê a pele do Yeti? Pele do Yeti. Ô, Yeti dá 200 mil de XP, mano. Pra quem é level 100. É muita coisa, véi. Família, eu acho que eu já tenho a missão do Yeti. Peraí, deixa eu ver. Já tenho a missão do Yeti, só que não tem Yeti. Ah, não, cara. Meu OBS fechou, não. Ai. Meu OBS fechou. Tá gravando agora. Tá gravando. Isso. Ah, eu vou tomar a Tf4 aqui por besteira, véi. Meu OBS fechou, não tava gravando. Vai, agora. Olha lá, falei. Eu falei. Ainda bem que eu abri de novo, mano. Porque eu consegui abrir de novo. Vou mostrar, véi. Eu consegui trazer o Yeti pra cá. Meu OBS fechou. Olha, esse se é justo, não é justo. Para, para, Yeti. Ai, fiquei com 5 de vida. Mas eu consegui dar o significado do Yeti. Toma. Vai, fecha meu OBS de novo aí, meu filho. Toma, Yeti. Agora meu OBS tá aberto. Toma, Zé da Manga. Vem cá, Zé da Manga. Vem, vem, vem. Meu OBS tá aberto agora. Ai, 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 ai. Ai, 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 Zé da Manga. Ai, Zé da Manga. Um de vida. Ei, Zé da Manga. Me deu o Otif 4. O Yeti Zé da Manga. Ih, o P mais um level. Ih, o P mais dois level. Ué, o Zé da Manga bugou. O Zé da Manga bugou. O Zé da Manga bugou. Oxi. Ô, Zé da Manga. Mano, é muito tranquilo, mano. Dar o Otif 4 no Zé da Manga aqui de dentro. Olha, mano. É só ficar aqui, ó. Uma folha amarela. Uma folha amarela. Amarela. Uma folha amarela. Ih, Tome, Zé da Manga. Ei, galera. Galera, ele me atacou. Esse cara me atacou. Ai. Ai. Eu vou atacar você também. Vou atacar você também. Toma. 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 E toma. Ai, eu dei Otif 4 no player normal. Eu sou muito forte, mano. Toma, eu sou level 119 e já tô dando Otif 4 no player desse jogo, mano. Seu ruim. Cadê seu ruim? Vem cá, vai fugir, não. Galera, eu tô chegando na próxima ilha, mano. Olha, uma lua gigante. Ou um C ao contrário. Não, se for assim é C ao contrário. Se for assim é um C certo. Sub-oficial chefe. Quanto de XP isso dá? Ah, a mesma coisa do Yeti. Eita. A missão secundária dá muito mais. Uma folha amarela. Uma folha amarela. Amarela. Uma folha amarela. Uma folha amarela. Amarela do... Galera, eu lembrei de uma coisa. Acho que é aqui, mano. Tem um negócio escondido aqui. Se liga. Aqui, ó. Tem que descer aqui. Nossa, é bem escondido, mano. O que você tem, parlos? Diga. Mano, eu acabei de comprar essa capa negra por 100k de Robux. Que isso? Foi caro, hein? Quer comprar ela por apenas 500 bels? Tá bom, eu quero. Cadê minha capa? Eu tô capudo. Olha. Meu Deus do céu. Mano, essa capa é muito grande, cara. Tampou todo o meu drip, mas agora eu tô... Tá, pelo que eu entendi, essa capa negra, ela aumenta as minhas forças. O lugar tem que comprar de bola. E tem um bola aqui. Como é o nome dele? Jeremias? Não. Vice e Admir... Ai, ele tá bem atrás de mim. Calma, meu filho. Ainda não dá tempo de te enfrentar, não. Vou enfrentar ele, sim. Cadê você? Aqui, ó. Vem cá, ó. Vem cá, meu filho. Vem. Isso, garoto. Boss de level 130. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ih, Zé da Manga caiu lá embaixo, olha. Zé da Manga caiu lá embaixo. Meu Deus. Vice Admiral. Isso é nome, mano? Vice Admiral? Eu não te admiro, não. Tome. Ó, tomou a T-4 pra minha luz. Na velocidade da luz. A única função dessa barragem de luz dessa fruta é pra chamar os bonecos pra ficar perto. Porque o ataque dele é muito ruim. Liberei um novo. Pera aí, o que é isso aqui? Nossa, liberei um novo chute de reflexão, família. Mano, esse aqui deve estar dando. Deixa eu ver. Tome chutão. 305 de dano. É, dá dano. Um ataque com a mão dá 190, mano. A fruta da luz é uma das melhores palparas. Não tem como. E falar o contrário é porque não falou o que eu falei. Eu não consigo pegar a próxima missão, não? Falta quantos? Level 130? Ainda, cara? Eu quero pegar agora. Esse vídeo vai ficar com mais de uma hora fácil. Galera, eu tô aqui do outro lado e eu achei que o vice-admiral era um bichinho. Eu esqueci. É o boss, mano. Agora eu vou usar a habilidade, ó. Ó, quer ver? Pronto, olha esse aqui. Mano, o mapa ele é feito, família. Ele é feito pra esse tipo de ocasião aí, ó. Tá vendo? O mapa ele é feito pra esse tipo de ocasião. Ah, falei, mano. Melhor coisa, família. Galera, o homem. Ali me esperando, mano. Meu Deus do céu. Ah, é? Deixa eu dar um chutão de reflexão nele. Toma. Pra você ficar refletindo aí na sua vida aqui. Ficou travado de novo. Muito bom. O ataque do poder do vice-admiral. Ih, tome. Eu peguei um casaco. Eu peguei o casaco dele. Olha o tanto que eu fiquei bonito e eu não paro de upar só porque eu peguei o casaco dele, mano. Nossa, que legal. Eu tô com o casaco dele. Eu peguei o casaco do admiral. Meu Deus do céu. Olha a potência. Olha a potência desse casaco, mano. Tem uma caveira atrás, mano. Meu Deus do céu. Eu sou muito bom. Então, sei lá, mano. Eu tô enfrentando o vice-admiral. Vem cá, vice-admiral. Eita, eita. E eu não tô... Não tô com a capa equipada. E aqui pra capa. Ai, 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 ai. Dá dano nele. Dá dano nele. Dá dano nele. E toma. E toma. Cadê o vice-admiral? Cadê o vice-admiral? Céu lá pra fora. Ih, mano. Aê. Nossa, que susto, carinha. Achei que você ia dar TF4 nele sem eu. Você tinha que me esperar, mano. Tome. Cadê o chute de reflexão? Aê, o Zé da manga. Vem cá, o Zé da manga. Eu acho que eu buguei o jogo. Eu mandei o vice-admiral pra Narnia. Ah, ele tá ali embaixo. Pronto, resolvi o meu problema. Irmão, eu achei que eu nunca ia parar de upar. Galera, galera. Achei uma fruta da chama no chão. Uou. O que que é isso aqui? Eu não sei ler russo. Guardei a fruta da chama. Galera, eu achei o lugar perfeito pra dar TF4 no almirante. Olha isso aqui. O lugar perfeito pra te dar TF4 até aqui, ó. Travadão. Nem tomo dano. Família, chegamos no level 191. Só enfrentando aqui, mano. O vice-admiral, cara. O Zé da manga. E se liga, família. Olha o tanto de status que eu acumulei. Só que antes de ir pra próxima missão, eu tenho uma missão antes da próxima missão. Vocês entenderam, né? Ó, primeiro eu vou voltar lá pra Vila do Pirata. Beleza, agora que eu tô na Vila do Pirata aqui, eu nem deveria ter salvado esse pau aqui. Eu vou lá pra Vila do Mamácula. Porque já passou a hora, né? Eu espero que já passou aqueles 55 minutos. E eu quero gerar uma fruta. Eu quero ver o que que vai vir aí pela frente, mano. Família, agora, mano. A minha esperança nunca foi tão esperada quanto agora. Pera aí, ó. Vai, fala pra mim que dá tempo, mano. Eu vou pagar 53 mil nessa fruta. Só que olha o tanto de dinheiro que a gente também farmou lá. Fruta de magma. Não é possível. Fruta de magma. Galera, fruta de magma é uma das melhores pra farm. Tanto quanto a luz é. Uma única diferença é que a luz, eu não tomo dano pros bonequinhos lá embaixo ali. Quando eu tô no nível igual ou maior que eles. Eu não tô mudando pra eles. Só que a magma, em questão de dano, é muito melhor. Essa conta tá muito sortuda. Muito sortuda. Peguei o casaco. Peguei uma fruta da fumaça perdida por aqui. Peguei mais essas duas frutas aqui. Essas duas frutas. Ganhei essa de graça. Achei essa no chão. E mais uma fruta de magma no gacho. Galera, eu vou redistribuir esses pontos aqui, ó. Então, eu acho que assim, tá bom. E agora, família, bora pra próxima missão, mano. Tô preparado. Tô mais que preparado, mano. E eu acho que a próxima missão é boa, hein. Ai, a da prisão, Kevin. Família, a próxima missão é a missão do farm. A próxima missão é a missão do farm. Não tô nem vendo, mano. Eu acho que só nessa missão aqui, só nesse lugar, dá pra gente ir do nível 200 ao 500, mais ou menos. Por aí. Eu acredito que isso é possível só nesse lugar aqui, mano. Ó, tem um carinha... Tem uma carinha farmando aqui, ó. Tô falando que esse lugar é bom. Olha só. Tem esse boss. Tem um boss que fica aqui, mas não tá aqui agora. E tem um boss que fica aqui dentro, aqui, ó. São três bosses. O vice-admiral que a gente tava enfrentando, o vice-admirante, ele dava 400 mil de XP. Esse aqui, que é o mais fraco, ele dá 800 mil. Esse daqui, o diretor-chefe, dá 1 milhão de XP. E o cisne, que é mais difícil, dá 1 milhão e 600. Mano, é. É aqui, é o lugar do up, tá ligado? Até o level 240, do level 240 pra frente, família, dá pra pegar aí até uns 500 level fácil, fácil, mano. E aí, família, eu só preciso farmar agora. Eita, eita, olha só, eu tô um level a mais que ele e eu ainda tô mudando pra ele. É, família, aqui a situação já é diferente. Galera, eu tô ouvindo uns barulhos aqui, ó. Enquanto eu tava farmando, tem gente enfrentando o bicho aqui, o cisne. Ai, ai, tá enfrentando. Tá dando. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, sai, 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 o bicho é forte. Ah, o bicho é muito forte, mano, o cisne é muito forte. Mas eu acho que dá pra dar o Tf4 até duas pessoas juntas. Não tá tão difícil, hein, não tá tão difícil, hein. Toma o chute da reflexão, Jamelão. Vem cá, Jamelão. O Zé da Manga ficou travado no céu. Ei, Zé da Manga. Ai, voltou. Mano, eu tô dando muito dano no Zé da Manga. Ó, Jamelão, vai, vai, meu. Ih, eu não sei falar seu idioma, cara. Eu não sei falar arabês. O árabe morreu. Ah! Consegui, dar o Tf4. Nossa, mas o cisne não me deu nada de maestria. Achei, achei fraco. Mano, eu não entendo, olha só. Eu já não tô três levels só acima dele. Ele já não me dá dano, ó. Família, eu liberei o negócio. Peraí. Toma, e toma, e toma, e toma, e toma. Eu liberei, eu liberei a barragem do céu, mano. Raio do céu. Esse ataque é muito bom, cara. Esse ataque é muito bom porque, olha só. Eu consigo usar ele e atacar ao mesmo tempo. Então, eu tenho, tipo, dois ataques ao mesmo tempo nos bichinhos, mano. É rápido isso aqui, é rápido. Vale a pena, hein. Meu Deus, meu dedo tá doendo de tanto clicar. Galera, cheguei no level 200. Falta só 500 agora, mano. Nossa senhora, falta 500 ainda, mano. Mas eu tô forte, ó. Galera, se liga, os três bosses estão spawnados, mano. Eu posso simplesmente dar o Tf4 em qualquer um. Só que esse aqui é um pouco difícil. Porque por mais que eu faça aquele rolê de ficar aqui atrás da parede, ele consegue usar um poder que meio que me tanca. Então, não vai adiantar muito. Mas esse aqui, tanto quanto o Orden, que esse daqui também dão certo. Só que é o seguinte, já passou muito tempo. Ih, eu quero fazer uma coisa antes, mano. Eu quero fazer uma coisa bem rapidinha antes. Pera aí, vamos ali na ilha do Mamá. Galera, quantos que é? 55 mil? Mas tá de boa, eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Fruta da fumaça. Mano. Oh, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Família, essa conta tá com muita sorte, mano. Não é possível, cara. Outra fruta muito boa. Eu peguei duas frutas da fumaça na mesma conta antes do level 500 ainda, tá ligado? Isso não é normal. É muita sorte. Galera, só mais esse daqui. Aí eu já vou pra próxima missão, mano. Aí, prisioneiro perigoso. Os bichos é perigoso, mano. Esses carinha aqui, ó, família, mano. Será que esses é perigoso mesmo? Deixa eu ver. Os bichos é perigoso. Os bichos é perigoso. Ah, os bichos é perigoso. Olha, se ficar nesse ponto aqui, eles não é tão perigoso assim. Ah, esse é perigoso sim, esse é perigoso. Ah, meu Deus do céu. O cara não tem respeito. O cara não tem respeito. Aí, ó, já não tá mais perigoso mais. O pamento na velocidade da luz. E tome. Tome. O pamento na velocidade da luz. Aí, galera, eu acho que depois desse aqui eu já consigo enfrentar o boss. Inclusive, tem uma pessoa lá, mano. Será que eu consigo pegar lá a tempo? Ah, ele já tá enfrentando. Ele já tá enfrentando. Espera aí. Cadê? Cadê o order? Cadê o order? Cadê? Aqui. Deu tempo. Boa. Deu tempo. Errou. Ah, o Otto também tá aqui. Só que eu não tenho força pra enfrentar o Otto. Eita, 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 eita. Eu ia falar que o único order em sobrevivente é o do Minecraft, mas esse aqui é muito forte. Uaaaaaah, meu Deus do céu. Cinco, quatro níveis. Eu quero enfrentar ele também. Eu quero enfrentar ele também. Por mais que eu não pegue a missão dele, pelo menos eu vou dar dano nele. Nem aí. Tô nem vendo. Vou pra mestria. Ai, 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 ai. Resolvido o meu problema. Qualquer mudamento de região resolve todos os meus problemas, ó. Se liga só. Olha o bichão ali que eu tenho que enfrentar, mano. Sai daqui. Não quero enfrentar você agora, não. Pera aí. Deixa pros mais responsáveis agora. Mano, o bicho é forte. Eu tenho que enfrentar ele daqui, ó. Vem cá, você. Resolvido o meu problema. Pronto aí, ó. Ó, 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 ó. Se liga. Olha, família. Eu consigo dar dano neles assim. Ai, pera aí. Deixa eu enxergar. Passa a câmera lá fora. Passa a câmera lá pra... Passa a câmera lá pra fora. Passa a câmera lá pra fora. Pronto. Um já foi. Uou, louco. 52 mil de XP só por conta desse chefe aqui. Ah, vale a pena, mano. Meu Deus do céu. Vou dar altificado nos dois ao mesmo tempo. Melhor coisa. E já upei dois níveis, três níveis, quatro níveis. Ah, eu poderia ter pegado a outra missão, não upei. Não. Agora eu tô triste, mano. Agora eu vou ter que fazer outro mudamento. Esse bicho aqui é a Ford. Mas não consigo enfrentar ele, hein. Vai, bicho. Vai, bicho. Agora vai acerto, ó. Toma. Isso. Empurrei ele pra lá. Consegui. Temos um problema. O diretor-chefe tá recebendo mais dano que o Orden. Sai, separam-se. Aí, ó. Eles têm que estar separados assim, ó. Aí, foi, foi, foi. Foi o Orden que foi primeiro. Aí, eu acertei. Eu consegui, eu consegui. Agora pega outra missão rapidinho aqui. Pegou outra missão rapidinho aqui. Pegou outra missão. Agora... Pronto. Mano, olha essa velocidade da luz de upagem, mano. Dá pra poupar muito rápido fazendo isso aqui. Pelo amor de Deus, alguém faz isso, mano. Vai ajudar muito. Eita, eita. Meu Deus do céu. Eu já liberei o próximo, mas aconteceu o problema, família. Alguém veio aqui e detonou o cisne. Agora não tem cisne pra eu detonar, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu fui detonado pelo diretor-chefe. Pelo menos a missão dele eu já peguei já. O problema, família, é que o cisne não tá aqui. Afelizmente, não dá. E, galera, olha só quem apareceu aqui. Uh, peraí, 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 peraí. Ele apareceu, ele apareceu. Eu vou enfrentar ele agora. Eu vou pegar essa capa dele pra mim. E toma, e toma. E sai, sai fora. E, meu Deus do céu. Vai, entra aqui. Vai dar certo. Ah, não vai dar certo. O bicho é muito forte. Meu Deus do céu. Ai, não deu. Não deu o meu poder. É muito forte, mano. Nem parece um flamingo gigante. Vem cá o Dom Flamingo. E toma isso aqui. E toma um chutão da reflexão. Se reflete na sua vida. Aí, já foi, já foi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse bicho upa muito, mano. E eu já tô no nível bem avançado já, mano. Galera, é o seguinte. Eu já liberei aqui a próxima missão aqui já, mano. Eu nem sei pra onde a gente vai. Mas só que eu vou ficar equipado pra essa espada aqui só pra ficar no estilo mesmo, mano. Porque eu acho que ela é bem legal. Galera, tô chegando aqui. A próxima missão é no Coliseu, mano. Pelo que eu tô vendo aqui, não vai ter um boss pra enfrentar. 250. Meu Deus do céu. Já vim pra cá. Pronto. Pra segunda missão. Tá bom, né? E aí, se liga, família. Upar nessa missão aqui. Não vale tanto a pena do que ir lá e enfrentar o Sisney. Porque o Sisney dá muito mais XP. E meio que ela tem três boss. Então, é. Eu vou passar essa missão aqui só pra ver como que ela é. Mas ainda assim, eu acho que não vale a pena ficar passando ela não, mano. Mas uma coisa, valeu a pena ter vindo aqui. Se liga uma fumaça. Se liga uma fumaça. Só que eu não posso guardar, né? Ah, eu não posso guardar. Eu tenho um inventário cheio já. Eu não vou comer ela. Porque o que eu prefiro fica com a luz. Obviamente. Mas, pelo menos, eu vou soltar ela aqui, ó. Pra ela ir pro mar. E seja o que Deus quiser, mano. É assim. E eu preciso enfrentar essas carinhas aqui, mano. Será que elas são... Eita, são fortes. São fortes. E carrocê também. Tome. Vem, 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 vem. Que você vai me ajudar aqui, ó. O mapa do Roblox parece que ele é feito pra esse tipo de coisa aqui, ó. Faz sentido ter um baita pedregulho aqui do nada? Não faz sentido. Mas tem um baita pedregulho aqui do nada, ó. E tudo isso é pra eu dar dano neles aqui, ó. Tá vendo, família? O baita pedregulho aqui do nada é simplesmente pra ficar aqui dando dano neles, mano. Vou confessar pra vocês que levou um bom tempo. Os bichos ficam sumindo, tá vendo, mano? Não tá valendo a pena upar aqui. Sinceramente, não tá valendo a pena upar aqui, não, mano. Eu não sei se tem alguma coisa boa aqui. Algum item bom que deve pegar por aqui. Mas pelo que eu vi até agora, não vale a pena upar aqui nem um pouquinho, viu? É, galera. Já que não tá valendo a pena ficar aqui mesmo, eu vou embora. Eu vou ficar aqui nem de jeito nenhum, mano. Não vale a pena upar ali. Vai demorar muito, velho. Tem que contar também que nem dinheiro dá. Eu quero muito dinheiro. Lá onde eu tava, eu conseguia muito dinheiro. Aqui eu já não consigo tanto assim. Tô chegando, tô chegando. Tomara que os bosses estejam todos aqui, ó. Tô vendo dois já. E já vou enfrentar esse aqui, ó. O Ordem. Olha isso, mano. Eu ganho muito mais dinheiro e XP aqui. Vale mais a pena ficar aqui, mano. Galera, é o seguinte. Antes da gente começar a enfrentar esses bichos aqui, eu tenho 240 pontos de status pra distribuir. E é óbvio que eu vou tacar 200 logo aqui na minha box fruta, né, mano? Que eu quero. E também eu vou colocar aqui 25 em defesa pra aumentar um pouquinho a minha vida. E eu tenho 15 aqui que eu vou guardar. Ou eu vou usar, mano? Acho que eu vou guardar, cara. Eu vou guardar aqui no meu soco aqui, ó. Pronto, resolvido. Já gastei todos os meus pontos. Eu não tô usando muito soco, mas é beleza, né? Que é energia. Mas a minha box fruta já tá bem forte, mano. Vai me ajudar bastante no... E é o seguinte, família. Eu vou usar um código de XP aqui pra agilizar meu UP, mano. E vou só ficar dando Altif 4 desses bichos aqui. Porque é o que vale a pena pra mim, mano. Porque, sei lá, cara. Eu fui naquela outra ilha lá. Não tinha boss. Tinha um monte de bicho pra eu dar Altif 4. E quando eu dava Altif 4 neles, demorava pra eles nascerem de novo. E eles eram todos separados. Então demoravam pra pegar o XP. E se liga, família. Só esse segundo boss aqui, o diretor-chefe. Já dá muito mais dinheiro do que aquela missão. E dá um pouquinho menos de XP. Só que, mano. Eu tenho esse chefão aqui. Que dá 850 mil XP. Que já ultrapassa o dinheiro e a missão da outro lugar. Então vocês veem também que o XP é gigantesco. E também dá muito mais giro. Então, obviamente, vale muito mais a pena o UP. Depois desse lugar aqui, família. O único lugar que vale a pena eu sair daqui pra upar. É ali na Skypie, mano. Que tem dois bosses ali, mano. Um perto do outro. E eles dão muito mais dinheiro. Mais XP que esses daqui. Mas fora isso. Eu não conheço nenhum outro lugar por aqui. Tem algum boss que fica perto de outro boss. Pra enfrentar dois ao mesmo tempo. Pra upar muito mais rápido. E detalhe também que eu queria fazer. Que é o seguinte, família. Toda vez que eu liberar uma ilha nova. Eu vou lá visitar a ilha. Pra ver como é que ela é. Só pra vocês verem também como é que é o UP lá. Como é que funciona. E também ver se vale a pena, né, mano. Vai que eu tô completamente enganado. E vale a pena eu upar em outra ilha. A não ser ficar só nessa daqui, né, mano. Então, sei lá, mano. Pra mim, eu acho que vale a pena, né. O faraó da pirataria. Vem cá, meu faraó da Deep Web. Hein, bicho estranho, mano. Olha, 440 de dano num ataque, mano. Então é isso, família. Eu vou começar a upar aqui. Eu vou usar um código de 20 minutos. E daqui 20 minutos eu volto, né, mano. Talvez eu use dois códigos. Isso depende de quanto XP eu vou conseguir pegar aqui, mano. Para de me seguir, meu fim. Tchau, tchau. Galera, eu liberei a próxima missão aqui. Eu tô chegando e é nesse vulcãozão aqui, mano. E eu upei tanto naquele lugar que provavelmente... Eu acho que eu já vou estar aqui pelo menos no boss já, mano. Deixa eu ver aqui. Aí, família. Se liga, eu já posso enfrentar o boss, mano. Ele dá 3 milhões de XP, velho. É muita coisa de XP, cara. Deixa eu ver aqui. Ó, e o boss tá aqui. Tá vivo, tá vivo o boss. Vem cá, meu filho. Será que ele é forte, mano? Deixa eu dar um ataque em mim, vai. Só um ataque. Meu Deus, ele é forte. Ele é forte, é forte, é forte, é forte, é forte. Nem brinca com ele. Vai ser um pouquinho difícil dar uma 2x4 nele aqui. Porque esse lugar aqui não é feito daquele jeito não, hein, família. Eu não consigo fazer aquela mandinga barata, doida, legal. Ó, pra ficar dando dano nele, não, mano. Eu vou ter que ir na marotagem aqui, ó. No maior cuidado do mundo, pra eles não me acertarem. Meu Deus, família. O bicho é muito forte. Minha energia não tá dando, mano. Enquanto eu ficar fugindo dele, acertar ele de longe, minha energia não tá alcançando ele, mano. Não me acerta. É agora. Boa! É, galera. Upa bastante. Mas ainda assim, mano, eu ainda sinto que lá dá pra upar muito mais. Aqui a gente tem esses militares aqui, ó, família. Só que eles ainda me dão dano, mano. Então, ainda assim, eu acredito que vale a pena upar lá onde eu tava mesmo, enfrentando aqueles três bosses. Galera, nessa última batalha com vocês, ele me dropou uma coisa, cara. Eu preciso usar isso daqui. Mano do céu, será que isso é bom? Cara, eu fiquei com muita vida. Pera aí, deixa eu... Ah, ele me deixa com mais vida ainda, cara. Mano, gostei. Gostei. Pena que ela não me dá tanta energia, mas tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, gostei. Vou ficar com essa daqui, mano. Olha essa capa, velho. Gostei, família. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu peguei essa capa. Galera, meio que já deu aqui. Meus segundos tão acabando. Eu tenho meio que 30 segundos pra terminar de enfrentar esse cara aqui, ó. Eu acho que 30 segundos não é o bastante, mano. Esse cara aqui é um pouquinho forte. Ah, 5 segundos, 5 segundos. 4, 3... Consegui. Consegui ainda antes do segundo acabar. Nossa, gode demais, família. E é o seguinte, a gente já liberou aqui a próxima ilha, mano. E eu tô curioso pra ver o que vem lá, mano. Já terminei de upar aqui. Eu acho que não vale mais a pena ficar por ali. Eu acho, né? A gente vai fazer um teste aqui pra ver se realmente eu tô certo, né, família? E agora, mano, tá na hora de um lugar aqui bem específico e meio estranho. Porque eu vou pra baixo do mar, mano. E é exatamente nesse rediminho aqui que eu tenho que entrar, família. Bora lá, bora lá, bora lá. Aqui embaixo tem as missões que eu enfrento alguns mobs aqui. E pra lá também tem um. Mas e aqui dentro, família? Tem um boss. 425. Eu tô longe de enfrentar esse boss. Não, não, não. Não tenho forças ainda pra enfrentar esse boss, mano. Então eu tenho que upar aqui ainda nesses mobs aqui pra conseguir ter força pra upar naquele boss. Meu Deus, mano. Mesmo essa missão sendo bem depois daquela, ainda dá menos dinheiro. Só que o XP é meio absurdo. O XP é até demais, mano. Nem precisava tanto XP assim, não. Mas tá bom. Vou enfrentar essas meninas aqui. Vamos ver se são fortes. Ah, são um pouquinho fortes. Como eu falei, o mapa, ele é meio que é feito pra você conseguir dar dano neles assim, mano. Alguém discorde disso aí? Pelo amor de Deus, comenta aí, mano. Porque não tem como, velho. Olha isso. Deixa eu ver quantos de XP isso vai dar. Mano, deu bastante, cara. Deu bastante. Gostei, gostei. Pena que não dá tanto dinheiro assim. E eu confesso que demora muito mais. O tempo que eu levei pra detonar todos os oito da missão, dava pra ter dado a TV4 pelo menos duas vezes no Boss Warden Diretor-Chefe. Então, mano, eu acho que ainda vale a pena ficar lá. Mas eu vou ficar aqui, mano, porque eu tô achando esse lugar bem bonito, mano. Olha o tamanho disso aqui, mano. Tá, eu acho que agora fica muito mais rápido pra dar a TV4 desses bichos aqui, mano. Se bem que logo, logo eu vou ter que começar a upar vida. Porque meio que eu tenho que fazer o certo, né, mano? Eu tô upando o Blox Fruta aqui pra dar a TV4 mais rápido, upar mais rápido e tal. Mas se eu ficar upando só o Blox Fruta, eu vou ficar muito fraco, mano. Então eu vou ter que dar um jeito na minha vida. Galera, eu liberei o Lorde Tritão. Vamos lá enfrentar esse bicho, mano. Será que ele é muito forte, velho? Meu Deus do céu, ele é muito estranho, velho. Ele tem uma espada também, olha. E tome, e tome, e tome. Cadê ele? Cadê ele? Eu perdi de vista. Ai, meu Deus, o homem é forte. É, é, é forte. É muito forte. Ele me dá um tapa deitado, cara. Não faz nem sentido. Será que eu consigo fazer alguma coisa com ele aqui? Ai, meu Deus. Eu não consigo acertar ele daqui. Ah, eu acho que eu posso tentar fazer daqui. Pera aí. Ah, eu posso daqui. Ah, beleza. Só que ele me acerta de todo jeito. Pelo que eu sei, ele me acerta de todas as formas. Ah lá, falei? Não adianta, ele me acerta. O bicho é poderoso. Olha ele aqui. Ele ainda tá aqui, ó. Olha, cadê a HP dele? Ah, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Pronto. Consegui, mano. Ainda consegui um item aqui, mano. Ah, rabo de peixe. Deve ser pra conseguir poupar alguma arma, mano. Ih, mais uma missão, boa família. Meu Deus do céu. Eu evaporei o HP do bicho. Ai, 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 ai. Ele recuperou a vida. Ele tem duas vidas. Ele tem dois HP. Mas eu vou zerar o HP dele de novo. Olha lá, ó. Toma, toma. Ai, meu Deus do céu. O bicho é forte. O bicho é poderoso. Resolvido o meu problema, mano. De ótimo ficar do bicho. Mas é difícil isso daqui, mano. Ele tem duas vidas. Ah, não vale a pena ficar enfrentando ele, não, hein. Galera, eu ganhei um item. Eu ganhei um chapéu, mano. O que que eu consigo com esse chapéu? Eu tenho um chapéuzão. Meu Deus do céu. Será que esse chapéu é forte? Sei lá. Eu ainda acho que esse aqui é mais forte que o chapéu. Olha só. Eu consigo mais HP com o casaco do que com o chapéu. Eu não sei o que o chapéu dá pra mim, não, hein. Meu Deus do céu. Conversa de gente adulta agora. Pera aí. Completar esse aqui pra ficar um número redondo. Vou adicionar mais 50 aqui nas minhas Blocks Fruit. E vou colocar mais 100 aqui na minha defesa pra aumentar mais a minha vida aqui. Porque a situação tá meio crítica aqui. Vou confessar. Aí eu vou juntar aqui pelo menos uns 50 ou 100, talvez. E vou colocar tudo em soco, mano. Eu acho que o Blocks Fruit tá em 800. Por enquanto tá muito bom. Galera, peraí, 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 peraí. Eu ganhei o tridente dele. Muito demais. Será que ele é bom, mano? Não sei lá. Ó, ele dá um dashzão. Gostei. Ganhei um tridentizão, mano. Olha. Galera, galera, aconteceu uma coisa. Aquele boss que eu enfrentava no começo. Spawnou, peraí. O boss salvo. Acabou spawnando. Quero enfrentar ele pra ver como é que tá a diferença aqui da minha força. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Olha ele lá, olha ele lá. Que level que ele é mesmo? Ele é level 100, tadinho. Será que ele me dá dano? Ah, tadinho. Só isso de dano. Meu Deus do céu. Evaporando o bicho. Evaporando o bicho. Toma. Achei muito fácil. Olha, eu ainda ganhei o negócio dele. Eu ainda ganhei a espada dele. Nossa, boa demais. Ou não, familiar. Valeu a pena. Valeu a pena ter vindo aqui, mano. Nossa. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, mano. E meio que eu tô com 1 milhão e 500 mil de dinheiro. Deixa eu ver o que é que tem na loja aqui. Vai que tem alguma coisa que vale muito a pena. Galera, a gente tem aqui a magma. Só que a fruta magma a gente já tem. Fora ela, eu não tenho mais nenhuma, a não ser da fumaça pra baixo. Então, não vale a pena eu comprar nenhuma aqui. Cadê o gacha? Vem cá, gacha. Deixa eu gachar uma fruta em você aqui, rapaz. Ó o homem. O que eu tenho que pagar dessa vez? 91. Meu Deus, tá muito caro, velho. Mas tá bom, né? Uma fruta do giro. Ah, eu vou deixar aqui. Vai que aparece outra pessoa. E ela consegue uma fruta aí, level 1. No mesmo lugar que eu tinha achado aquela outra, mano. Vai ser genial. Galera, outra coisa que eu tenho que fazer nesse bosque aqui é que tem alguns pistões que eu posso pisar em cima dele e vai ficar verde, mano. É tipo uma missão secundária. Com ela, eu vou liberar uma coisa bem legal. Pera aí que eu vou achar outras aqui, tá? A árvore tem mais um. Eu tenho que procurar onde estão os cinco desses, mano. Se eu não me engano, são cinco, né? Pode ser que tenha mais. Mas eu vou ter que procurar cada canto aqui até encontrar tudo. Aqui tem mais um, galera. Só que essa aqui é na outra ilha, mano. Do outro lado do mundo. Mas beleza, né? Galera, esse aqui fica bem escondido, mano. Mas ele fica bem aqui, ó. Meu Deus do céu. Esse aqui é um dos mais escondidos que tem. O último, galera, ele fica naquela árvore ali que eu esqueci dele, mano. Aqui, ó. Fica bem aqui atrás aqui, ó. Pronto. Já foi todo já. Agora o próximo passo, mano. Esse aqui eu custei descobrir, família. Eu tinha que vir aqui, ó. Vai abrir essa passagem secreta. Aí tem esse baú de diamante grandão. Tem essa mensagem aqui, ó. Terra cheia de areia, minha casa ainda tá de pé. Agora o escuro e sombrio que haja luz. Beleza, né, mano? Como vocês viram falando, uma casa cheia de areia. Eu preciso voltar no bioma do deserto, mano. Pra onde é o bioma do deserto? Galera, chegando aqui no deserto aqui, mano. E eu tenho que procurar uma casa que dá pra entrar, mano. Dizendo eles que tá cheio de areia. Mano, deve ser essa aqui, mano. É aqui, é. Beleza. Agora com a tocha eu chego aqui e taco fogo nesse negócio. Foi? Acho que foi. Foi. Beleza. Aí aqui tem mais esse recado e esse copo aqui, mano. Só que aqui tá cheio. Por que eu não posso pegar o copo cheio? Oh, deixa eu pegar o copo cheio. Tá, né? Se é poder que você procura, enche o copo de um vazamento abandonado sozinho no frio. É uma história ser contada. Mano, mas tem um copo cheio aqui, cara. Por que eu não posso pegar o copo cheio? Mas tá bom. Já entendi que eu tenho que ir no bioma de gelo, mano. E aquele ali, ó. Beleza, galera. Eu já entendi mais ou menos, mano. Eu tenho que vir aqui nesse lugar aqui, ó. Tá caindo água aqui, ó. Aí, pronto. Com esse copo de água, se eu não me engano, eu tenho que entregar pra um moço aqui, ó. Aqui, ó. Esse moço tá morrendo de sede, tadinho. Tadinho. Tá morrendo de sede, meu filho. Eu tô aqui nessa ilha da alvagem, que eu upei bastante aqui, mano. E eu preciso falar com esse maluco aqui, mano. Esse cara aqui, ó. Ele vai agradecer por eu ter entregado a água lá pro pai dele, mano. Só que ele pede pra eu fazer uma missão aqui também. É o seguinte, família. Tem uma ilha perdida aqui, ó. Nessa ilha aqui tem um boss. E eu tenho que simplesmente enfrentar esse boss e derrotar ele, mano. Ele não é muito forte, não. Mas nunca é fácil enfrentar um boss, né, mano. De quebra. Ainda tem aqui, ó. Um baúzinho. Aí depois eu só tenho que falar com esse maluco aqui de novo, mano. Beleza. Agora ele me deu uma relíquia, mano. Pra que serve essa relíquia? A gente vai descobrir agorinha. E vamos voltar lá pras ilhas dos mamacos. Galera, vocês não vão acreditar que eu encontrei. Olha isso daqui. Galera, não. Não é possível. Deixa eu guardar, mano. Não, não, não. Não é possível, cara. Eu achei uma fruta spider no chão. Do nada. Do nada. Ela tava simplesmente dropada aqui, família. Eu tava vindo aqui porque a próxima parte da missão é bem ali. Beleza. Eu achei uma fruta spider aqui no chão. Mano, eu tô com muita sorte nessa conta, família. Meu Deus do céu. Eu tô sentindo que alguma coisa de errado vai dar, mano. Porque é muita sorte pra uma conta só, galera. Continuando aqui, mano. Eu preciso pegar essa relíquia e encostar aqui. Enfrentar aquele boss ali, mano. Que eu acho que ele nem deve estar tão forte assim. Porque eu tô muito pado. Deixa eu ver. Ah, leva 200. Tranquilo. Meu Deus do céu. Tá fraco, mas eu tô quase tomando ativo 4. Ai, ai, ai. Aí, pronto. Galera. Tá no último passo, família. É o seguinte. A gente já conseguiu toda a quest. Todo o puzzle pra conseguir o hack da observação. E eu preciso ir lá no céu, mano. Lá em Skype. Só que eu vou ir por aqui que é mais rápido. Aqui é onde a gente conseguiu bastante mais tria aquela vez. E esses bichos ainda continuam fortes, né? Porque eles não são do meu level ainda. Falta pouco pra eu chegar aqui. Falta pouco. Ali tá o nosso objetivo, mano. Bora lá. Eu sempre quis saber por que que tem um sino aqui se a gente não pode bater nem tocar ele, mano. Antes de ir lá em cima, mano. Tem um segredo bem aqui. Famílio, deixa eu mostrar pra vocês. Quebra essa porta aqui com algum ataque muito forte, mano. Olha o tanto de baú pra vocês formarem dinheiro, mano. Fácil, fácil. Depois que a gente passa todo aquele puzzle, tudo aqui na missão. A gente tem que vir aqui e falar com esse carinha aqui. E a gente vai comprar uma habilidade com ele que custa simplesmente 750 mil dinheiro, mano. Olha. Nossa senhora, é muito caro. Mas tá bom, mano. Foi por isso que a gente formou bastante e guardou muito dinheiro, mano. Porque com essa habilidade, eu simplesmente tenho esse hack da observação. Com isso, família, se liga. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Eu já consigo ver a HP dele, toda a força dele. E quando ele me ataca, olha o que acontece. Eu desvio. E eu simplesmente consigo desviar. Óbvio que tem um cooldown, né, família? Eu não consigo desviar dele 100% do tempo. Tem que ter um tempo de espera e tal pra conseguir desviar de novo. Mas, mano, só o fato de eu já conseguir desviar, já é muita coisa. E é o seguinte, família. Ele tem um desvio, se eu não me engano, ele pode desviar 5 vezes. E a cada 1 minuto, ele vai recuperar uma dessas vezes que eu consigo desviar. Conforme eu vou usando isso daqui, desviando. Eu vou upando essa habilidade cada vez mais, entendeu? Olha só, depois que eu comprei, eu posso vir aqui, eu posso conversar com ele. E ele vai me mostrar o nível que tá a minha habilidade. E eu tô no nível 4, no momento, mano. Eu tô no nível 4, beleza, né? Se eu vir aqui usar ela de novo e desviar pelo menos uma vez, ó. Desviei duas vezes. Beleza, vamos voltar lá rapidão. Ó, como eu desviei duas vezes lá embaixo, ó lá. Eu acabei de upar pro nível 6. Olha lá, um dos boss lá que eu vou enfrentar e vou upar bastante, família. Aquele ali é outro boss que eu falei que eu vou upar com ele até o nível 700. Só que ainda não tô forte bastante pra ele. Porque tem aquele boss e esse boss aqui, mano. São dois boss em apenas um lugar. Então é muito rápido. Eu vim aqui, enfrento esse, corro lá e enfrento o outro. Mas enquanto eu não tenho um level suficiente pra vir aqui, bora voltar lá pra nossa missão. Até pegar o level da gente começar aqui, mano. Pelo menos level 500 aqui, ó. A missão do guardião é difícil. 450 eu já consigo. Meu Deus, só preciso de 4 levels. Galera, eu tô aqui na prisão de novo. Só que agora eu tô com o hack da observação. Agora o sistema é diferente. Sem contar também que eu tô bem mais forte, mano. Deixa eu já começar só jogando o Warden pra cá. E aqui, ó. Pronto, resolvido, família. Eu consigo ver qual que tá tomando mais dano, qual que tá tomando menos dano. E olha o tanto que rápido. Olha o tanto que rápido. Meu Deus do céu. E eu dei o atif 4 no errado ainda, mas tá bom. Não tem problema, mano. Já foi os dois. Agora é o cisne, né, mano? Meu Deus, o cisne tá sendo evaporado. O cisne tá sendo evaporado, família. E olha só. Eu tenho um hack de desviar, mano. Toma. Eu que não sou besta nem em nada. Já tava aqui do lado aqui, mano. Esse aqui é pertinho. Já vou vir aqui enfrentar esse aqui também, mano. Porque é outro boss que dá muito espirma. Fácil demais. Fácil demais. Como eu preciso menos de 2 milhões pra upar, mano. Essa missão aqui vai ser mais do que o suficiente pra eu conseguir já upar em Skypie, mano. E aí, galera. Só falta esse aqui e já consigo upar. Posso ir pra Skypie, cara. Não vejo a hora, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, terra. Tchau, mar. E agora eu vou pro céu. Galera, eu cheguei aqui. Só que antes de ir lá pra cima, mano. Eu ainda tenho que enfrentar aqui os Gods Guards. Que são esses daqui que ficam aqui embaixo. Só depois eu vou conseguir ir lá pra segunda Skypie, mano. Mas esses carinha aqui são fáceis, mano. São fraquinhos, tá? Só juntar esse aqui, ó. Já resolve uma problema. Eles nem ficam tão longe assim um do outro, tá ligado? Tome. Evaporação de vida. Evaporação de... Toma. E uh, já cheguei, família. Cheguei, família. Cheguei, família. Cheguei, família. Vambora, família. Cheguei, família. Cheguei, família. E tome aqui também. E tome também. E tome você também. E tome você também. Vem cá, o Zé da manga. Ó, o Zé da manga. Vem cá, seu Zé da mangas. Olha o tanto de Zé da manga, família. Olha o Zé da manga. Ai. E foi-se todo o Zé da manga. E tome Xanda. E tome Xanda. Meu Deus do céu. Xanda foi evaporada. Ai, 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 ai. Quase que eu tô mais dificado. Quase que eu tô mais dificado. Meu Deus, evaporação. Evaporação de Zé da manga. E tome. Galera, agora tá tranquilo, ó. Já não tomo mais dano pra eles, ó. Facilidade nível 1000. Meu Deus do céu, muito bom esse aqui. Ah, não. Eu peguei a missão errada, mano. Não. Eu sou um gênio mesmo. Ih, uh. Mais uma missão. Acho que eu nem vou ficar aqui mais, mano. Eu já vou direto pra lá. Ou não. Pera aí, pera aí. É aqui a outra missão? É aqui a outra missão. Eu tenho que enfrentar o Whisper. Esse malucão aqui, véi. Será que ele é forte? Ai, tem outra pedra aqui. Como eu parei, mano. Esse mapa é feito pra esse tipo de coisa, mano. Ah, o boss aqui não é tão forte assim, não, mano. Só que ele tá com poder. Tá aquele panárnia. E tome o boss. E tome chuva. É. Isso aí que eu quero mesmo. Upa. Nossa, eu não consigo vir pra cá, não. Eu queria fazer essas missões aqui logo. 525 ainda, nem, nem. 525 vai demorar. Vamos lá pegar 525 de level. Uhul. Já liberei a próxima missão, família. Eu nem vou ficar aqui, mano. Já vou direto pra lá. Família, 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 família. A próxima missão é grande. 5.800.000 XP. Já liberei uma missão. Já liberei uma missão. Missão, missãozinha, missãozinha. Vamos para a próxima, família. Família, família, família. Pera aí, que eu acho que eu liberei uma coisa boa. Cut. Eu já consegui enfrentar o boss aqui, mano. Não, pera aí. Agora o que o Upi vai começar de verdade. Esse daqui é o segundo boss do Upi, mano. O Thunder God. Ih, ele é meio bravo, mano. Ele é meio bravo. Ele é um pouquinho difícil de enfrentar, mas nada impossível, tá ligado? Aí se eu enfrentar ele e enfrentar o outro boss que tá lá do outro lado, mano. O Upi aqui vai ser certeza, mano. Rápido. Simples. Fácil, tá ligado? Fácilmente dá pra upar até o level 650, 700 aqui tranquilamente, família. Se bem que tem que tomar cuidado também. Pamento concluído, família, mano. Isso aqui vai dar muito XP, mano. Eu vou ver se o outro boss já nasceu, porque aí eu já consigo dar o TF4 nele agora, mano. Vai ser rápido. E não nasceu. Nasceu sim! Ah, nasceu sim! Vamos ver quanto level eu vou upar. Só de fazer essa run, mano. Só aqui no Whisper eu vou conseguir aqui 5 milhões e 77 mil XP. Vai dar mais ou menos uns 10 milhões, 11 milhões e 47 mil XP com o XP duplo, né? Com o código. Mano, quanto XP será que eu vou conseguir fazendo as duas missões, mano? Ai, meu Deus do céu! Eu vou upar muito rápido. E vambora, família, enfrentar esses dois boss. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Eu perdi o bicho de vida. Aqui. Vai, ô Zé da manga! Não enrola a minha vida! Cadê ele? Aí, agora eu já corro pra lá na velocidade da luz. Já pego a missão do Thunder God. Cadê ele? Tá vivo, né? Ah, ele tá vivo! Melhor coisa! Taque isso daqui! Taque isso daqui! E desce a porrada! Agora taque isso daqui! Cadê o chute de reflexão? Vem cá, ô Zé da manga! Zé da manga! Para enfrentar esses boss aqui, eles são um pouco difíceis. Mas se você ficar parado, mano, ele vai dar muito dano em você, entendeu? E eu poderia muito bem usar o hack da visão aqui e fugir desse carinha aqui. Porque o outro lá não é tão forte como esse aqui, né, mano? Mas esse aqui é o melhor ataque da luz, mano. Que eu posso atacar duas vezes e tome, e tome. Upei mais uma vez, upei mais duas vezes e três vezes. Meu Deus do céu! E eu acabei de upar seis, sete vezes, mano. Sete levels? Seis levels? Seis levels, né? É, vai dar pra apapar muita coisa e rápido aqui, viu, mano? Esse daqui é o Zé da manga! E tome, e tome! Esse daqui é o Jão da manga! Esse aqui é o Jão da maçã, o Jão da maçã, o Jão da manga! Só falta o Zé da manga! Eu upei com o Zé da manga! Mas ainda vale a pena eu continuar aqui! É isso, família! Vamos pra próxima missão? Mano, a outra missão, ela é muito longe. E meio que eu tô curioso pra saber como que ela é, mano. Por mais que eu sei que ainda vale a pena ficar aqui, eu quero ver como que é a próxima missão. Porque talvez tenha alguma coisa legal lá. Qualquer coisa, a gente volta. Eu vou tentar gerar mais uma fruta aqui pra ver o que vem de bom, mano. Vai que eu tenho mais uma sorte. E vem uma fruta mítica, né, mano? Nunca se sabe, cara. Vai uma fruta mítica, por favor. Nunca pedi nada de mais. Só uma fruta mítica. Uma fruta mítica. Fruta da fumaça de novo, mano. Peguei ela três vezes, mano. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá na última ilha aqui do Upamento, mano. Pra nível 700. E se liga, véi. A gente tá nesse chafariz aqui, mano. Grandão, muito grande, véi. É até bonito esse lugar aqui, cara. E aqui dá muito XP. Só que aqui não dá tanto dinheiro quanto as outras missões de boss lá na Skype. Mas tudo bem, mano. O que a gente quer é XP. Porque dinheiro, gente, já tá meio rico, sabe? E pra vocês terem noção aqui, só a primeira missão já dá 7 milhões e meio de XP, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá muito bem de XP. Agora bora passar essa missão que eu preciso enfrentar esses carinha aqui primeiro. Que dá muito dano. Ou não, né? Dá muito dano, dá muito dano. Tem que tomar cuidado. Mas se eu ficar aqui atrás da parede, eu acho que tá tranquilo se eu ficar por aqui, ó. Como eu falei, meio que o mapa é feito pra esse tipo de coisa, cara. É muito fácil eu fazer assim. Uma parte ruim de eu parar nesse lugar aqui, é que eu tenho que pegar e dar o TF4 em 1 por vez. E meio que isso demora um pouquinho. Porque eu tenho que ir atrás deles, eles não ficam se juntando. Então eu nunca sou a favor de passar essas missões aqui que a gente pega e dar o TF4 em 1 por 1. Eu sempre sou preferível a enfrentar boss, em vez de fazer esse tipo de missão. Mas já que a gente já tá aqui, né? Vamos continuar nessa missão aqui mesmo, nesse tipo de missão. Fazer o quê? Colocar mais 30 aqui em soco, só pra melhorar a minha energia. Peraí, é o seguinte. Se você estivesse perguntando, meu Deus, mano. O Rubio Cairei pegou uma fruta da fumaça, pegou uma spider no gacha. Aqui, ó. Essa fruta aqui, ó. Mas não tá usando até agora. É por causa disso daqui, ó, família. Depois que eu upo um certo level acima dos bots, eles não me dão dano mais. E isso daqui vai me dar um benefício muito grande na hora de upar, mano. E eu tô pensando, seriamente, em tirar tudo de soco e colocar aqui em box fruta. Só que não vale a pena eu fazer isso, né? Porque senão depois eu vou ficar sem energia pra pular, correr e fugir de boss, né? Então, do jeito que tá aí, tá bom. Eu vou precisar enfrentar uns que ficam pro lado de lá. Ou mais ou menos aqui, não sei. Eu acho que é mais ou menos aqui, ó. Esses daqui, família. Esses daqui são mais fortes. E o ponto bom é que eu consigo juntar eles aqui, ó. Consigo juntar eles aqui e dar dano deles, tá vendo? Só que acontece isso daí que eles podem pular, mano. Tem que ter cuidado. Mas só por falta de eu conseguir juntar eles, mano. Nossa, ajuda muito. A única parte ruim é que são nove. Isso é muito pra dar dano. Mas tudo bem, né? Não tem problema. Aí tem mais quatro aqui do lado de cá, ó. E fazendo isso, não dificultou tanto assim, mano. Eu consigo pegar esses boss aqui. Depois eu vou ali e pego do outro lado. Do out-fifo 4 neles. Corro aqui com a luz. Tá? Velocidade da luz. E pronto. Do out-fifo 4 neles. E passa a missão. GG. Ai, passei a missão. Galera, falta só 50 níveis pro level 700. Tô quase lá, família. Eu tô muito feliz, mano. Esses caras tão me dando? Ah, eles não me dão dano ainda. Achei que eles não iam me dar dano ainda, não. Mas dá sim. Galera, eu acho que é só mais essa missãozinha aqui. E eu já consigo enfrentar o boss aqui desse lugar. É agora. A hora da verdade. Será que deu? Deu, família. Good. Ainda passou um level ainda, não. Tá de boa, mano. Galera, esse boss aqui deve que não é brincadeira, mano. Ele dá 10 milhões de XP, mano. É muito XP. Eu acho que ele deve ser muito forte. Olha, ele tá voando, mano. Tá bugado. Ele tá bugado. Ai, meu Deus. Mano, ele deve ser muito forte, véi. Olha isso. Eu morro aqui, HP dele. Que isso? Ele é muito forte. Mano, o meu ataque desvaneia qualquer XP de boss. Mal dá dano nele, cara. Meu Deus. Agora que eu consegui chegar na metade da vida dele, família. O bicho é forte. Mano, ele tem muita vida, mano. Eu já tentei muito dano nele. E até agora ele não tomou o out-fifo 4. Toma, toma. Ai, que vai tomar o out-fifo até eu, dejeito. Ai, sai, sai, sai. Meu Deus, o senhor tem vida infinita. Aí, pode conseguir. Meu Deus, mano. É, esse boss é um pouco difícil, viu, família. Será que tem como entrar nessa casinha aqui? Tem alguma coisa aqui? Não, tem um baú aqui em cima. Sei não, hein, família. Parece que tem como entrar aqui, hein. Ai, eu entrei e buguei. Quase buguei o jogo, família. O enfrentramento do boss. Meu Deus. Olha esse daqui, mano. Será que esse aqui é feito pra enfrentar esse boss? Pera aí, pera aí, pera aí. O bicho peidou na minha cara. Como assim, velho? O bicho peida. Como assim o cyborg peidou na minha cara, galera? Ah, não dá, não dá. Ele atravessa. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Ele atravessa. Mano, que bicho estranho. Ele peida. Qual que é o problema desse bicho? Ele solta um peidão na minha cara, velho. Mano, esse bicho não é normal não, velho. Definitivamente esse bicho não é normal. Esse é o boss mais anormal que esse jogo tem, mano. Olha isso, olha isso. Não faz sentido, não faz sentido, velho. Não faz sentido. E tome, seu peidoureiro. Peidoureiro, bicho peidoureiro, mano. Nossa, não faz sentido nenhum você. Mano, esse cara não é normal. Ele fica peidando. Para com isso, cara. Para com isso, mano. Uma coisa feia. Bicho estranho que ele fica peidando. Não é normal isso não, mano. Meu Deus, tô chegando. Família, tá chegando. Mano, esse bote não é pra brincadeira, mano. O bicho é forte. Galera, eu acho que é agora, hein. Meu Deus do céu. Será que eu vou pegar o XP necessário, mano? E agora, família? 699, 700, mano. Eu peguei 700, cara. Meu Deus, eu tô muito feliz, mano. Galera, pegamos o level 700, mano. A gente já liberou o segundo oceano. Não, pera aí. A gente não liberou o segundo oceano. Mas eu consigo fazer a missãozinha já, mano. Meu Deus do céu. Eu tô ansioso. Eu acho que eu vou lá fazer isso agora, hein, mano. Galera, vamos lá, mano. Eu já tô com muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. E eu já vou colocar esses status aqui também. Vou tacar logo aqui em blocos fruits. E deixa eu ver uma coisa. Vai que tem alguma coisa legal aqui pra colocar na loja. Até antes da gente ir pro Oceano 2. Galera, não é possível. Galera, tem uma fruta mítica aqui pra vender, mano. Só que ela tá por 2 milhões e 800. E eu não tenho dinheiro suficiente, mano. Vai levar muito tempo pra eu farmar até pegar esse valor aqui, mano. Nossa, cara, eu tô triste. Poderia ser pelo menos uma Buda aqui, ó, mano. Se eu fosse uma Buda, seria muito bom, mano. Ou então uma Portal ou Blizzard. Eu acho que seria perfeito, mano. Mas fora isso, não tem mais nenhuma outra fruta que eu poderia comprar. Galera, eu preciso falar com esse carinha aqui, ó. Só que, pelo que parece, eu ainda não posso fazer a missão pra eu voltar pro outro oceano, mano. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Galera, eu esqueci, mano. Eu tenho que voltar pra prisão primeiro, mano. Eu tenho que falar com outro militar. É com esse carinha aqui que eu tenho que falar primeiro, mano. Ele vai me passar uma missão. Ele vai me passar uma chave, na verdade, pra completar uma missão. E agora eu preciso procurar uma ilha em específico. E eu acho que é aquela ilha ali, ó, família. A Ilha do Gelo, vamos lá. Aqui, galera, tamo chegando, mano. Vamos voltar naquela mesma caverna. É o seguinte, com a chave na mão, eu vou ter que abrir essa portinha aqui, ó. E agora, mano, eu tenho que enfrentar aquele bolso. Só que aquele bolso não é brincadeira, não. O bicho é forte, mano. Tem que tentar vencer a batalha contra ele sem tomar dano. Porque eu não posso tomar o TF4. Eu tenho que ficar vivo até o final. Meu Deus, já foi metade, família. Tá travado. Toma, toma, toma. Aí, good, good. Eita, já apareceu uma mensagem pra mim. Presumo que você foi enviado pra cá por causa do meu pequeno encontro com o cisne. Foi, foi. Com certeza foi, mano. Beleza, ele vai fazer algumas mensagens aí. Se vocês quiserem ler, só dá aquele pausizão bonito, né, mano. Meu Deus, é muita mensagem. Mas eu já li isso aqui tudo. Eu já sei como é que funciona mais ou menos, né, por mim. E agora a gente tem que voltar pra prisão que fica ali. Galera, cheguei aqui na prisão aqui, ó. Eu só preciso falar que esse carinha aqui, de novo, ele vai me falar onde tá o cisne agora. Que é aquele boss que ficava mais ou menos aqui, tá ligado? Ele meio que muda de lugar e ele tá no segundo mundo. Então, mano, tá na hora de eu ir pro segundo mundo, velho. Eu tô muito ansioso pra isso. Ó, eu tenho um capitão que pode te levar até lá. Ele vai te encontrar na cidade central. Boa sorte. Então, bora pra cidade central, família. Que deve ser no centro, né, mano. É agora, galera, que eu vou conseguir ir. Porque antes eu tinha ido nesse militar aqui. Só que eu não tinha feito essa missãozinha, mano. Eu precisava ter feito essa missão. Agora eu só venho aqui, clico nele e bora pro segundo oceano, mano. Finalmente, galera. Família, família. Olha o tamanho disso daqui que tá no fundo, mano. Pera aí, não. Pera aí. Deixa eu mudar a música. Olha, eu ganhei um emblema, mano. Segundo mundo. Meu Deus do céu. Eu tô ganhando até prêmio aqui já, cara. Olha, aqui já tem um Blox Fruit, né, mano. Pra mim comprar fruta. Como eu já olhei lá, mano. A fruta aqui da massa tá liberada pra comprar. Só que eu não tenho dinheiro, infelizmente, né. Eu não vou conseguir comprar agora. Galera, aqui do lado de cá, que fica o ferreiro, mano. Pra eu opar minhas espadas, cara. Deixa eu ver o que que eu preciso poupar essa daqui. Doze couros, cara. E eu queria mostrar uma coisa pra vocês que fica ali na frente. Interessantíssimo, mano. Galera, olha como esse mundo é muito grande e bonito, cara. Tem até um Buda ali, ó. Galera, o que eu quero mostrar pra vocês é esse lugar aqui, ó. No Oceano 2, existe esse café. E nesse café aqui é um dos lugares mais importantes. Porque aqui eu posso fazer trade, mano. Eu posso, por exemplo, trocar a minha fruta. Essas frutas que eu tenho aqui. Por outras melhores, mano. Depende muito do que a outra pessoa vai querer também. Outra coisa que eu posso fazer. Nesse lugar aqui, eu consigo trocar a raça do meu personagem. E tipo assim, eu preciso ter 250, mais ou menos, fragmentos. Que é essa segunda moeda que eu libero quando eu venho pro Oceano 2. E meio que, no momento agora, eu sou da raça humana. E são quatro raças no total, mano. Tem umas raças bem legais. E galera, eu aproveitar que eu tô aqui no Oceano 2. Aqui nessa parte de trás, tem um gacha, mano. Pra randomizar uma Blox Fruit, mano. E eu vou comprar uma aqui agora por 129 mil. Meu Deus, tá caro. 129 mil dinheiro, cara. Mas vou tentar, mano. Vai que vem uma fruta muito boa. Vai, vai. Eu tenho que esperar uma hora ainda, mano. Infelizmente. Galera, olha isso aqui. Isso daqui é fruta massa, mano. Esse cara deve ser muito forte. Pera aí, vamos dar um dano nele. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Vamos tretar. Vamos, vamos, vamos pra luta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, me solta, me solta, me solta. Cadê ele? Cadê ele? Toma, bicho. Toma, bicho. Vem cá. Vem cá. Vem cá, mano. Tô me tretando. Tô me brigando aqui, ó. PVPzinho. PVPzinho. É. Eu acho que eu não tô no nível de PVP ainda desse servidor aqui. Eu posso vir aqui nesse bot e ele vai me falar o que que esse acessório dá. Por exemplo, essa capa rosa que eu tô usando, ele me dá 10% a mais de dano em ataques de arma e 200 de saúde. Se eu mudar aqui e colocar esse chapéuzinho, eu vou clicar nele aqui de novo e ele vai me explicar o que que que... E com esse chapéu eu consigo 7,5% de mais dano com ataques de arma e 15% de redução de tempo dos ataques das armas. Então, tipo assim, com esse chapéu, usar essa habilidade, ela vai reduzir muito mais rápido. Só que é de armas e não de fruta. Então, tipo assim, eu não tenho arma, eu só tenho espada. Mas beleza, né? Galera, outra coisa que eu também queria fazer, eu não posso terminar esse vídeo sem mostrar pra vocês essas duas frutas aqui, mano. Eu vou usar essa fruta aqui primeiro e depois eu vou usar a Spider, mano. Eu tô ansioso, eu tô ansioso. Eu não sei nem se eu vou conseguir upar bastante elas ainda. Mas vamos lá, mano. O primeiro ataque dela, ó, se liga. É um tapão na cara. É um tapão na cara de todo mundo. A única coisa ruim agora é que eu não consigo mais voar. Porque eu perdi a minha fruta da luz. Eu só posso correr. Mas tudo bem, né, mano? Eu não vou reclamar não que tá legal. Quanto de dano eu vou dar só com esse primeiro ataque aqui da magma? Meu Deus do céu, dá muito dano. Muito dano, família. Que isso? Os bichos aqui do CO2 é mais... Meu Deus, eles são mais raivosos, ué. Pera aí, deixa eu ficar aqui em cima aqui. Ô, ô. Que isso, meu filho? Deixa eu dar umas porradas nele aqui pra eu conseguir dar o F4 nele mais rápido. Boa, família. Já conseguimos aqui upar o mestre há bastante, mano. Só que eu preciso demais. Eu acabei liberando isso daqui, mano. Que que é isso daqui? Ah, eu consigo entrar embaixo da terra? Se eu segurar o botão, eu fico infinitamente assim, mano. Será que eu consigo dar dano assim? Deixa eu ver. Ô, louco. Ah, mas aí o bicho também me dá dano. Ah, mas ele também me dá dano. Não é tão fácil assim, não. Pera aí, galera. Se eu chegar assim, então, nele assim, ó. Dá um tapão e entrar debaixo da terra. Eu dou dano nele. Do o F4 nele com facilidade. Beleza, né? Boa, liberei mais um, ó, família. Vamos ver se o dano é legal. Vamos ver se o dano é legal. Toma. Hum, legal, legal. E toma ali meu tapão. E agora eu vou entrar embaixo da terra. Enquanto ele me segue, eu dou outro dano. E agora, pra finalizar, um tapão. E toma ali o tapão. Meu Deus. É, gostei da magma, família. Eu vou usar só esses três. Esse aqui precisa de muita maestria. Vai demorar muito. E eu tô louco pra ver como é que é a Spider, mano. Então eu vou comer ele aqui agora. No maior perigo do mundo. Porque alguém pode dar o Tifico até que eu perdi ela. Mas eu já tô comendo. Já tô comendo, família. Como é que é o ataque dela? Eu vou dar o primeiro ataque. Ah... Ai, pera, pera, pera aí. Pera aí, pera aí. Chega perto. Ô, louco. Não é fraco, mano. Não é fraco. Só vai demorar um pouquinho pra eu dar o Tifico até esse carinha aqui. Mas não é fraco. E agora, família, vai. Opa. Boa. Pega pelo menos... Isso. Já peguei a nível 15, mano. E a 15 faz o quê? A 15 voa. Eita. Que legal, ó. A 15 voa. Dá dano? Que legal. A aranha voa. Primeira vez que eu vejo uma aranha voar. Mas tudo bem, né? Ah, pena que não dá dano também, mano. Que que é aquilo ali? Uxi. Ah, os caras tão brigando. Não quero ficar aqui, não. Os caras são fortes. Não, não quero ficar aqui, não. Obrigado. Deixa eu pegar a maestria 50 aqui, pelo menos. Que eu quero ver como é que é essa próxima habilidade. Mano, que que é isso, cara? Precisava disso tudo? Que exagero. Falta só mais essa, só mais essa. Aí, peguei, peguei. Vem cá, meu filho. E toma ataque com fio. Ah, eu achei sem graça. Achei meio sem graça. Mas eu gostei que eu posso voar, mano. Gostei muito que eu posso voar de verdade. Mas olha só. Eu não preciso necessariamente estar perto dele pra dar dano, tá ligado? Eu posso simplesmente mirar de longe e eu vou conseguir dar dano nele, olha só. É, não é de tudo ruim, não. Galera, caso você esteja se perguntando, sim, essa daqui é minha conta, mano. Tá com um drip meio punk, meio estranho, mas ignora que é por causa desse óculos aqui. Porque com esse óculos, porque com esse óculos aí, família, eu consigo 25 de velocidade, 8 de dano, 8 de redução de tempo de recarga de qualquer ataque, 8 de defesa geral, 250 de energia, 200 de... Mano, esse óculos aqui, ele é muito apelão, mano. E se liga, família. Olha o tamanho desse Buda. Eu vou me transformar também? O problema é que eu sou muito maior, né? Mas tá bom. Galera, é o seguinte, mano. Eu dou aqui com as minhas duas contas aqui só pra desafiar vocês, como eu falei no começo do vídeo. E é o seguinte, família. Eu pretendo muito gravar aqui do level 700 até o 1500, que é o level que tá essa minha outra conta aqui, mano. Pra mostrar pra vocês como é toda essa evolução. E, véi, é muito mais difícil upar do 700 a 1500 do que do 1 ao 700. Sério, de verdade, mano. Então, o desafio é o seguinte, família. Se esse vídeo chegar à marca de 20 mil likes, mano, eu garanto pra vocês que eu vou fazer do level 700 ao 1500, mano. Então, esse é o desafio que eu lanço pra vocês. Já pega esse vídeo, lança lá pro seu amigo, manda pro seu amigo, porque isso vai ajudar muito a bater essa meta aqui, mano. Se você é novo no canal, família, se inscreve aí. Faz parte dessa família que tá crescendo cada vez mais, mano. E eu quero trazer mais vídeos de Roblox aqui pra vocês. E eu confesso, mano, me diverti bastante gravando o Blox Fruit, mano. E eu quero, com certeza, trazer mais vídeos desses aqui pra vocês. Então, é isso. Fechou, galera? O desafio tá lançado e eu aguardo vocês no próximo vídeo, família.